Papa Nicolau, exames clínicos de mama e solicitação de mamografia poderão ser feitos em horários especiais para que mulheres da zona urbana e rural possam ser atendidas em suas necessidades. Então o Outubro Rosa ele veio como um alerta para essas mulheres estarem procurando serviço de saúde para cuidar da mama, para cuidar da parte reprodutiva ginecológica através dos exames preventivos, o Papa Nicolau e também o exame clínico das mamas e a mamografia que são exames ofertados pelo município gratuitamente que é só a mulher procurar ela vai ser beneficiada com esses exames. O exame de Papa Nicolau é realizado nos PSFs dos bairros Aroeira, Taboão, Parque 2 e no Centro de Saúde da Mulher. A faixa etária para esses exames é de 25 a 64 anos de idade, por ser uma idade de maior prevalência do câncer de colo do útero. Nós temos dia 15 e 22 de outubro, dia 26 de novembro e 3 de dezembro que vamos atender as mulheres depois das 18 horas no período noturno para aquelas que não podem durante o dia e aqueles que podem durante o dia vão durante o dia e deixam esse horário para aquelas que não podem, aquelas que trabalham, que tem uma outra oportunidade. Mas não é só esse período não, o nosso compromisso com a mulher agora são todos os meses, né? Outubro é que nós estamos fazendo uma campanha maior para que a gente possa conseguir o subjetivo. Mulheres com idade entre 45 e 69 anos de idade são indicadas para a realização da mamografia, como frisa a coordenadora dos PSFs. O exame é gratuito, oferecido pela Rede Pública de Saúde de Guaxupé e podem ser feitos de manhã, à tarde ou à noite. Com isso, conseguirão ser atendidas o maior número de mulheres nessa ação, que tem horários disponíveis até o dia 3 de dezembro. Todas as mulheres de Guaxupé, o nosso carinho e o nosso respeito e por isso que nós queremos cuidar delas, que são mulheres, que são ali a essência das suas famílias. Eu garanto para vocês que todos os exames de mamografia, tudo aquilo que for solicitado, não vai ficar mais represado na secretaria. Nós temos condição já, já licitamos os exames para que a pessoa já faça o exame de imediato, para que ela realmente fique tranquila e que o ano que vem ela volte a fazer o exame novamente. Este é o nosso compromisso de atender a mulher dentro deste governo.